Nós tratamos no artigo sobre a constitucionalidade da delegação feita pelo Legislativo ao Executivo para a adequação dos valores previstos na lei para os atos de concentração sujeitos ao controle do Cade. A lei, em primeiro lugar, não fixou parâmetros para essa adequação pelo Executivo. E aí eu vejo um dos grandes problemas, porque ficou totalmente livre para o Executivo adequar esses valores. A alteração desses valores já tinha sido discutida durante a tramitação do projeto e foi expressamente rejeitada. Optou-se por manter o valor de R$ 400 milhões e instituí a segunda trava, que eram os R$ 30 milhões. Então houve oportunidade de adequação. Se esses valores estavam defasados, houve essa oportunidade, que foi rejeitada pelo Poder Legislativo. É justamente isso que está se questionando.